Todos esses 37 anos, todos esses 37 anos de cólera é de responsabilidade de vocês também, porque são vocês que fazem o cólera, são vocês que nos incentivam a continuar em frente, são vocês que dão esse apoio para que a gente, apesar da idade e tudo, claro, tem caras aí um pouco mais velhos do que eu, tem uns tiozinhos aí muito velhão, tem uns 55, tem um camaradas, tem um amigo aí com 60, 60, 60, 70 anos, não só aqui, para todos os campos, mas é essa energia que vocês passam para a gente, que dá essa força, esse tesão para que a gente continue já esses 37 anos e se a saúde deixar, empurrar aí, sei lá, mais uns 10, 15, 20 anos, e mesmo se um dia eu parar, já que eu sou mais velho, mais antigo, Eu não quero que vocês abandonem a molecada, porque eles estão assumindo uma responsabilidade muito foda, não é fácil substituir o mestre, não é fácil, estão encarando uma bronca foda, uma bronca fodida, tá? Quando eu me aposentar, quando eu morrer, quando eu, a puta que faliu, uma bronca do cacete, a quatro, que eu não puder mais tocar bateria no cólera, outro entrar, Quero de vocês continuar dando o mesmo apoio a esses novos que hão que entraram no meu lugar, porque se vocês querem o cólera, Para uma eternidade Sei lá quanto tempo Depende de vocês Vocês precisam dar esse apoio Para que a banda continue em frente Amanhã ou depois A saúde não vai me deixar continuar em frente Por um problema muscular De saúde, qualquer merda que seja Todos nós estamos sujeitos a problemas de saúde Se um dia isso acontecer Alguém vai me substituir Assim como esses dois corajosos Estão substituindo o mestre Colocando deles na reta Numa responsabilidade grande Pesada pra caralho São dois garotos Há uma responsabilidade De um cara De uma mente altamente evoluída Não é pra qualquer um Esses dois tem culhão Esses dois tem responsabilidade Então acompanhem esses dois Daqui pra frente Não importa o que aconteça Vocês querem cólera pra sempre Apoiem o cólera pra sempre Como esses dois tem recebidos E qualquer um Que tiver conhecido esse vídeo Ou até mesmo um vale Muito obrigado a todos vocês Nós só existimos por causa de vocês Saúde, vida longa, Pierre É muito obrigado a todos vocês Apoiem o cólera pra sempre Obrigado.